Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre mais um jogador que está chegando no Fortaleza Estou falando do zagueiro Tite, de 33 anos, que atuou nos últimos anos no Futebol Turco E segundo informações dos amigos do site Futebol Cearense, já fechou para ser um novo atleta do Leão No vídeo de hoje, vou trazer os números do jogador na atual temporada histórica Na carreira, comparação com os zagueiros que passaram pelo Tricolor E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Fortaleza Mas não sem antes, te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV E deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Isso ajuda demais o meu trabalho a se desenvolver Posso contar com a moral de vocês Então, últimos lembretes, galera, tem link na descrição para o UOL Esporte Clube Copa do Nordeste, Campeonato Italiano, Champions League Todos os jogos dessas competições vocês assistem Reunidos em um só lugar por R$29,90 mensais no UOL Esporte Clube Agregador de streams esportivos do UOL E além do UOL Esporte Clube também tem link Na descrição tem botãozinho Seja membro para você se tornar membro da FBTV Temos três categorias repletas de vantagens para vocês E neste mês de março, quem entrar como membro vai estar concorrendo a uma camisa oficial Da Seleção Brasileira, vale muito a pena Você conferir, tem um monte de vantagens Mas a principal dela, neste mês de março É você concorrer a uma camisa oficial da Seleção Brasileira Beleza? Conto com a moral de vocês No final do vídeo, vocês dão essa conferida Porque agora vai começar o scout do Zagueiro Tite Com os seus números Na tela Vamos lá pessoal Números do jogador Na temporada 2020 Barra 2021 Lembrando que o Zagueiro tem 33 anos de idade 1,88m E atuou durante essa última temporada No Gostep Provavelmente, eu pronunciei errado É uma equipe do Futebol Turco Confesso pra vocês que a minha pronúncia de turco não está legal Beleza? Vamos lá Lembrando que a temporada 2021 está em andamento Não terminou ainda Lá na Turquia 18 jogos Para o Tite 13 Como titular Não marcou Nenhum golzinho Deu uma assistência Normalmente os Zagueiros não dão Mas o Tite deu uma assistência Nessa temporada Recuperou a bola 136 vezes Uma média de 9 A cada 90 minutos Bom ou ruim Filipe Esse é o fundamento Que o pessoal sempre Me pergunta já já Vamos falar mais especificamente Sobre ele Beleza? Ganhou 75% Dos duelos defensivos Ótima marca do Tite Foi bem firme Nas disputas de bola Um número bem acima da média 57% Nas disputas por cima Parece que é um número bom Mas o Tite é um zagueiro experiente 1,88m Confesso pra vocês Que esse 57% Ficaria sim Um pouco abaixo da média Para os zagueiros de bom nível Aqui no futebol brasileiro Perdeu a bola 76 vezes Uma média de 5 A cada 90 minutos Cometeu 11 faltas Tomou 2 cartões amarelos E não foi expulso Nenhuma vez O zagueiro Tite Bem pessoal Por esse quadrinho A gente consegue ver Que o Tite até jogou Razoavelmente bem 18 jogos A temporada está um pouquinho Além da metade Então é praticamente 50% Das partidas da sua equipe Na competição Não foi Titular em todas elas Coisas que não vinham acontecendo A gente vai ver já já O histórico do jogador Ele vinha sempre sendo Titular absoluto Na Turquia Essa temporada Ele estava começando A flertar com o banco de reservas Teve até Bons índices Mas assim Digamos que De todo o seu período Na Turquia A temporada 2021 Começou a ser aquela Que a gente começou A levantar dúvidas Sobre o jogador Mas no geral Teve até um desempenho honesto Nesse seu último ano De futebol turco Beleza? Falei da questão Das recuperações de bola Que o pessoal sempre me pergunta Então nada melhor Do que você comparar Poder ver se esse rendimento É bom ou ruim Comparando Analisando Com os zagueiros Que você Torcedor do Leão Conhece Então na tela Também Comparador estatístico Da FBTV Pessoal Peguei 4 zagueiros Que passaram Pelo Fortaleza Na temporada 2020 Do futebol brasileiro Temporada essa Que já acabou E comparei As recuperações de bola A cada 90 minutos De todos esses zagueiros Com o Tite A gente percebe pessoal Que esse 9 Do Tite Que é até um bom número Em relação ao padrão Do futebol brasileiro O deixaria na frente De todos os zagueiros Que passaram pelo Leão Em 2020 Claro que jogou Um campeonato diferente Turquia e Brasil Tecnicamente Acho que o Brasil Tem até um nível Um pouco melhor Que o do futebol turco Mas é um torneio De nível razoável Num contexto europeu Ficou um pouco A frente do Jackson Do Paulão Que ficaram mais próximos Do Tite Do Van E são também Bem na frente Do Quinteiro Que também não teve Um 2020 lá Muito legal Beleza? Claro que esse fundamento Pessoal Não é o único fundamento Que a gente usa Para analisar um zagueiro Mas se eu começar A trazer comparativos Scouts Quadros Sobre todos os números Do jogador Todos os números importantes Do zagueiro O vídeo vai ficar Muito grande Então eu te recomendo Quem quiser mais informações Sobre o Tite Planos de membros Da FBTV Tem a categoria Campeões Da FBTV Que além de concorrer A camisa da seleção brasileira Também tem Grupo no Whatsapp Comigo lá Além da resenha Tradicional posto Vídeos exclusivos Scouts Exclusivos Se algum torcedor Pergunta Felipe Quero saber a comparação Do Tite Com outro zagueiro De outro time Faço também Um zagueiro do passado Do Fortaleza Lá tem mais conteúdo Para vocês Beleza? Então QR Code Vai passar na tela Link na descrição Depois Dá uma olhadinha Beleza? Retomando A nossa análise Citei Agora há pouco No nosso vídeo Que o Tite Vinha sendo Titular absoluto Em todas as temporadas No Futebol Turco Então nada melhor Do que para comprovar Isso que eu estou falando Trazer para vocês A minutagem Número de jogos Índice Nas recuperações de bola Do Tite No passado Então na tela Histórico Do jogador Pessoal As últimas 4 temporadas De Tite Atuando no Futebol Europeu E Futebol Turco Não jogou Desde que saiu do Bahia Só atuou Na Turquia Temporada 2016 Barra 17 Atuando pelo Kassim Passa Equipe da Turquia 39 jogos Todos Como titular 7 gols marcados Temporada Bem artilheira Do Tite Tem muito atacante Do Fortaleza Que não marcou Essa quantidade de gols Em 2020 E teve uma média Melhor Que na atual temporada 9,3 Recuperações de bola A cada 90 minutos Temporada seguinte Se transferiu Para o Bursa Sport Também da Turquia 36 jogos Todos Como titular Um golzinho Marcado E conseguiu subir A sua média De recuperações de bola A cada 90 minutos 10,3 Do Bursa Sport Ele se transferiu Para o seu atual Time O Gustep Que provavelmente Eu pronunciei errado E fez 36 jogos Também todos Como titular Não marcou nenhum gol E conseguiu subir Ainda mais A sua média 10,4 Recuperações de bola A cada 90 minutos E na temporada anterior Aqui nós vimos Temporada passada 32 jogos 31 como titular Nenhum gol marcado E teve o seu pior Índice de recuperações De bola 8,3 A cada 90 minutos Mas até com esse índice Que foi pior Ele ficaria na liderança Empatado Com o Jackson Em relação aos zagueiros Do Fortaleza Então voltando Para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Tite Para o Fortaleza Bem é inegável Que o Tite é um zagueiro experiente Um zagueiro com experiência De futebol europeu Teve uma boa performance Quando esteve no futebol nordestino No futebol No equipe No clube Do Bahia Se não é assim Um grande zagueiro Aquele cara que vai chegar Vai dominar Os rankings de zagueiros No futebol brasileiro Mas é sim Um jogador que pode agregar muito Ao Fortaleza Por exemplo A nível de comparação de carreira De performance No geral com o Paulão Que acabou de deixar o Fortaleza Vai fazer falta O Leão ainda conseguiria Colocar o Tite Numa prateleira acima Vamos ver se no esquema No contexto do Fortaleza Ele vai chegar E representar Como o Paulão Representou Mas a princípio Para a gente sair De cima do muro Eu acho sim Uma boa contratação Para o Fortaleza Mas quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você gostou Da minha análise E se você vai se inscrever No canal E dar aquela moral Mandando para os amigos Quem fizer isso Comenta aí Que eu também deixo O meu like Do Fortaleza Fiquem à vontade Beleza? Então fechando a tampa Do Scout Do Tite Espero que vocês tenham gostado Agora é o momento Pessoal de link Na descrição Para o UOL Esporte Clube Rafa Conversation Club Também Nosso parceiro E para os nossos Três planos de membros Três categorias Com um monte de vantagens Para você E não vai perder A chance de concorrer A camisa da seleção brasileira Beleza? Quem quiser ficar mais um tempinho Com a gente Vai passar aqui um monte De FB Scouts Sobre todas as contratações Do Fortaleza Para 2020 Show de bola Me despeço por aqui Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais Scouts Por aí Valeu E não esqueça